Parabéns. Parabéns a você que está assistindo uma fita selada pelo Consini. O seno do Consini diferencia a fita legal da ilegal, além do controle de qualidade, proporcionando uma reprodução muito superior. Exija respeito. Não se deixe envolver em crime. Duplicar ou comercializar uma fita sem o selo do Consini é roubo. Comprar ou alugar uma fita não selada é receptação de mercadoria roubada. Exija fita selada. União Brasileira de Vídeo. Conselho Nacional de Cinema.